Olá alunos e alunas do YouTube! Vamos começar a sexta aula do curso de Farmacologia. Na aula passada falamos sobre os neurotransmissores e receptores do sistema nervoso autônomo. Nessa aula iremos falar sobre os fármacos que agem na sinapse colinérgica. Eu sou o professor Sérgio e começa agora mais uma videoaula do curso de Farmacologia. O assunto de hoje é Farmacologia colinérgica. Então, o que nós veremos nessa aula? Vamos inicialmente ver, vamos entender as ações muscarínicas e nicotímicas da cetilcolina. Na verdade vamos fazer uma pequena revisão comparando o que a gente viu na aula passada. A aula de introdução à Farmacologia do sistema nervoso autônomo. Vamos revisar a fisiologia da transmissão colinérgica. A síntese, armazenamento, liberação e degradação da cetilcolina. Os agonistas colinérgicos. Os anticolinesterásicos, que são agonistas colinérgicos de ação indireta. E os antagonistas colinérgicos. Para essa aula não ficar muito longa, ela foi dividida em quatro partes. Na primeira parte a gente vai ver basicamente uma pequena revisão e a divisão da farmacologia colinérgica. Quais são os fármacos que agem na sinapse colinérgica. Na segunda parte veremos os agonistas muscarínicos. Na terceira parte os anticolinesterásicos. E na última parte os antagonistas muscarínicos. Então, fiquem atentos à aula. Então, fazendo uma pequena revisão sobre o que nós vimos na aula passada. Nessa aula a gente vai falar sobre os fármacos que agem na sinapse colinérgica. Bem, mas a sinapse colinérgica é definida como a sinapse na qual o neurotransmissor principal é a cetilcolina. E onde é que nós encontramos a cetilcolina? Nós encontramos a cetilcolina na divisão simpática. E nós encontramos a cetilcolina na divisão parasimpática. Parasimpática. Na divisão simpática a cetilcolina é o neurotransmissor que transmite o impulso nervoso do neurônio pré-ganglionar para o pós-ganglionar. Na divisão parasimpática nós temos a cetilcolina também transmitindo o impulso nervoso do neurônio pré-ganglionar para o pós-ganglionar. Mas temos também a cetilcolina transmitindo o impulso nervoso do neurônio pós-ganglionar para a célula efetora. Bem, os fármacos que agem na sinapse colinérgica podem agir em qualquer um desses pontos onde a cetilcolina é o neurotransmissor principal. Nós vamos focar basicamente nessa aula os fármacos que agem no sistema nervoso parasimpático. Ou seja, aqueles fármacos que não agem na cetilcolina que é produzida e é transmitida na sinapse ganglionar. Por que nós não vamos focar esses fármacos? Porque esses fármacos são fármacos muito inespecíficos, são fármacos que alteram tanto o sistema nervoso simpático como parasimpático. São fármacos que têm uma afinidade por um tipo de receptor, receptor nicotínico do tipo NN, ou seja, o receptor nicotínico neural. Então a gente vai focar basicamente os fármacos que alteram a divisão parasimpática. Ou seja, os fármacos que agem no sistema ou nos receptores muscarínicos. Então fazendo uma revisão sobre como é o neurônio parasimpático, como é o neurônio colinérgico, melhor dizendo. Então o neurônio colinérgico é um neurônio que é capaz de produzir a cetilcolina. A gente viu na aula passada que a cetilcolina é produzida a partir da junção da colina com a cetilcoa enzima A. A colina vem através de um transportador de membrana para o neurônio colinérgico. E a cetilcoa é produzida a partir do metabolismo da glicose. A enzima colina cetiltransferase faz essa junção de cetilcoa com a colina, formando o neurotransmissor cetilcolina. Neurotransmissor esse que é armazenado em vesículas. Armazenado até quando? Até que aquele neurônio colinérgico receba um impulso nervoso, uma despolarização de membrana. E essa despolarização de membrana seja capaz de eliminar essa vesícula, de abrir, de fundir essa vesícula sináptica, com a membrana do neurônio liberar sim o neurotransmissor liberar sim a cetilcolina. Vimos também na aula passada que essa cetilcolina tem diversos destinos. Ela pode se ligar no seu receptor pós-sináptico, que pode ser pós-ganglional, pode ser efetor, pode ser na célula efetora. E esse receptor pós-sináptico pode ser do tipo muscarínico e ele pode ser do tipo nicotínico. Os receptores muscarínicos, a gente vai ver um pouco mais adiante, mas são receptores metabotrópicos, enquanto que os receptores nicotínicos são canais iônicos. Mas um outro destino da cetilcolina é ser degradada pela cetilcolinesterase. E ela vai ser degradada produzindo, gerando os produtos colina e acetato. A colina pode retornar então aqui para o neurônio colinérgico, para ser substrato de uma nova síntese de cetilcolina. Então nós temos basicamente dois tipos de receptores no sistema colinérgico. Os receptores nicotínicos, que são canais iônicos. Receptores nicotínicos podem ser NM, que são encontrados principalmente no músculo esquelético. E o NN, que é o receptor nicotínico neural, que é encontrado no neurônio pós-ganglional. Então, de qualquer forma, eles são canais iônicos. São canais que se abrem ao interagir com a cetilcolina. A cetilcolina interage com o receptor nicotínico, promove uma alteração conformacional, o receptor nicotínico se abre, entra sódio, sai potássio, ou seja, a célula se despolariza e esse impulso nervoso é propagado. Já os receptores muscarínicos são receptores metabotrópicos, ou seja, são receptores que vão induzir o metabolismo, vão ativar uma via intracelular, que vai culminar na ativação de diversos componentes importantes que vão ter funções biológicas diferentes. Os receptores muscarínicos são chamados de muscarínicos, são M, e eles se dividem em cinco tipos, do M1 até o M5. O M1, o M3 e o M5 são receptores do tipo excitatório. O M2 e o M4 são receptores do tipo inibitório. Então, quando a cetilcolina se liga no receptor muscarínicos, a gente está vendo aqui a cetilcolina, se liga no receptor muscarínicos, ele vai ativar esse receptor e aí propagar a sua função biológica através de uma proteína G, que vai ativar uma enzima, fosfolipase C ou adenilato ciclase, e aí o segundo mensageiro vai ser produzido. Então, vamos revisar aqui quais as funções e quais os receptores, principalmente, porque quando a gente estuda a farmacologia colinérgica, não é importante apenas saber qual a função do parasimpático, mas qual a função e qual a distribuição topográfica dos receptores muscarínicos, porque é isso que vai nos dar a especificidade de ação dos fármacos colinérgicos. Então, o que nós podemos visualizar nessa tabela aqui, vamos nos deter apenas as ações parasimpáticas. Então, nós temos aqui, primeiro, ações no coração, essa tabela a gente já viu no final da aula passada, no final da aula de introdução à farmacologia do sistema nervoso autônomo, a gente viu rapidamente, falou do simpático e do parasimpático, agora a gente vai entrar em mais detalhes apenas do parasimpático, apenas da divisão colinérgica. Então, no coração, o que é que o parasimpático faz no coração? O parasimpático, ele age ao contrário do simpático no coração. Se o simpático, ele acelera o fluxo sanguíneo, se o simpático, ele acelera a frequência cardíaca, se o simpático, ele acelera a força de contração, isso é importante porque o simpático, ele está associado com a fuga e com a luta, ou seja, ele precisa que o fluxo sanguíneo, ele seja muito maior, principalmente para os músculos, porque a necessidade é o de lutar ou de fugir e os músculos são importantes nessa atividade. Então, o simpático faz isso. O parasimpático faz o contrário. O parasimpático, ele está associado ao descanso, o parasimpático, ele está associado à digestão de alimentos. Então, o parasimpático vai promover uma redução da frequência cardíaca, uma redução da força de contração do coração, uma redução da condutibilidade elétrica no coração. E essa redução, ela é responsabilidade de um receptor, receptor do tipo M2. Receptor do tipo M2. Então, os receptores muscarímicos estão localizados no coração, e esses receptores são principalmente do tipo M2. E como eu havia falado, os receptores M2 são receptores do tipo inibitório. Como são receptores inibitórios? Quando a cetilcolina agir sobre esse receptor, o que vai acontecer? Redução da atividade biológica, ou seja, redução da frequência cardíaca, redução da força de contração. Então, M2. Então, os agonistas colinérgicos que agem em M2, principalmente, vão promover uma redução da frequência cardíaca, uma redução da força de contração. Se a gente quer aumentar a força de contração, aumentar a frequência cardíaca, a gente pode utilizar um antagonista colinérgico que age em M2. Certo? Olhando para os vasos sanguíneos, ao contrário do que acontece com o sistema nervoso simpático, onde a ativação dele vai promover contração vascular, ativação do parassimpático vai promover, na maioria das vezes, relaxamento vascular. E esse relaxamento vascular é de responsabilidade dos receptores do tipo M3. M3. São receptores excitatórios que, quando ativados pela cetilcolina, eles promoverão relaxamento da musculatura lisa do endotélio. Ok? Então, vai promover relaxamento ao contrário do que acontece com o simpático. Vamos olhar um pouco mais outras atividades do sistema nervoso parasimpático. Nas vísceras, quando a gente olha, por exemplo, o brônquio, a gente viu que o simpático tem receptores do tipo beta-2. Lá a gente vai falar melhor sobre isso na próxima aula, né? Mas no simpático, ele vai promover relaxamento bronquiolar, ou seja, broncodilatação. Isso também é uma atividade importante para a fuga ou luta, porque maior fluxo de oxigênio vai penetrar nos pulmões, maior fluxo de oxigênio vai entrar na corrente sanguínea e, consequentemente, os músculos vão conseguir metabolizar mais rapidamente a glicose para produzir energia, já que ela depende do fluxo de oxigênio para fazer isso, através da cadeia transportadora de elétrons. Então, o simpático, ele faz isso, ele promove relaxamento bronquiolar. Já o parasimpático, ele promove contração bronquiolar. Contração bronquiolar. Então, isso é responsabilidade de um receptor, receptor do tipo M3 também. Então, M3 também é responsabilidade, né? Responsável, melhor dizendo, pela contração bronquiolar. E isso é uma informação importante, porque os agonistas colinérgicos, aqueles que não são seletivos o suficiente e agem em M3, eles vão promover contração bronquiolar. E eles são contraindicados para pessoas, por exemplo, que têm asma. Pessoas que têm asma já têm uma contração bronquiolar. Se você utiliza um agonista que vai estimular essa contração bronquiolar, você estará produzindo um efeito ruim para a pessoa que é portadora da asma, certo? Com relação às glândulas. Com relação às glândulas, o parasimpático, ele aumenta a secreção das glândulas, né? Isso também é responsabilidade de M3. Mas, o sistema nervoso parasimpático, a gente sabe que está envolvido também com a digestão. Então, ele aumenta a velocidade, a motilidade, o peristaltismo intestinal, né? Aumenta o peristaltismo do trato gastrointestinal. E esse aumento do peristaltismo gastrointestinal também é responsabilidade de M3. Mas não adianta só aumentar o peristaltismo do trato gastrointestinal, se você não promove um relaxamento dos esfintres, né? Do trato gastrointestinal. E o parasimpático também é responsável por esse relaxamento dos esfintres. Também são receptores do tipo M3. As glândulas também precisam produzir mais secreção. E essas secreções são produzidas também por estímulo de M3. Mas, as glândulas gástricas, ou seja, a secreção do ácido gástrico, a secreção do HCL, não é responsabilidade de M3. E sim, responsabilidade de receptores do tipo M1. Do tipo M1, tá? Então, se você quer reduzir a atividade da secreção gástrica, ou seja, se você quer promover uma melhora de uma gastrite, por exemplo, você pode utilizar um bloqueador, um antagonista de receptores do tipo M1, que eles vão agir ali no estômago, impedindo que haja produção de secreção gástrica. Ok? Olhando mais abaixo, na tabela, nós podemos verificar as glândulas salivares parasimpático. Juntamente com o simpático, é responsável pelo aumento da secreção das glândulas salivares. Isso também é responsabilidade de receptores do tipo M3. E também das glândulas lacrimais. Isso também é responsabilidade de receptores do tipo M3. Então, a gente já pode ver aqui que M4 e M5 são encontrados principalmente no sistema nervoso central, responsável por excitação ou responsável por inibição, por depressão do sistema nervoso central. Mas M1, M2 e M3 são os principais receptores muscarínicos encontrados na maior parte do corpo, na qual os fármacos colinérgicos vão agir. A gente já pode ver que dependendo da seletividade que esse fármaco tenha, ele pode promover respostas diferentes. Então, imaginemos que um receptor, que um fármaco que age aumentando a motilidade do trato gastrointestinal, às vezes você precisa disso, né? Pessoas que fazem cirurgias, por exemplo, que tem íleo paralítico, né? Que o peristaltismo intestinal, ele se torna deficiente. Às vezes a necessidade de se utilizar um agonista parasimpático, um agonista M3, para que ele aumente essa motilidade do trato gastrointestinal a ponto de voltar ao normal. Mas nós podemos observar que reações adversas relativas a esse tipo de fármaco pode ser, por exemplo, aumento das secreções salivares, aumento da secreção lacrimal, que também é atividade M3, ok? Então, precisamos ficar de olho nessas informações para podermos compreender as ações de forma mais precisa dos fármacos que agem na sinapse colinérgica. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história da farmacologia colinérgica. Os primeiros estudos sobre os fármacos colinérgicos começaram com os experimentos de Dale. Então, Dale foi quem estudou as ações da acetilcolina em animais. Então, nós podemos observar que um dos primeiros experimentos de Dale está representado nessa figura. Então, Dale sabia que a acetilcolina produzia diversos efeitos e sabia que uma das moléculas que conseguia debelar os efeitos da acetilcolina era a tropina. Então, a tropina seria o antídoto para os efeitos da acetilcolina. E o que Dale fez? Dale foi verificar qual a ação da acetilcolina sobre a pressão arterial. Aí, Dale utilizou, como nós podemos visualizar nessa imagem, dois microgramas de acetilcolina e observou, né, e mediu a pressão do animal, né, através de um manguito, mediu a pressão do animal e observou que houve uma redução da pressão arterial quando foi administrado a acetilcolina numa concentração de dois, numa dosagem de dois microgramas. E aí, ele disse, não. Então, a acetilcolina é responsável por reduzir a pressão arterial. E a gente sabe que isso acontece porque a acetilcolina promove um relaxamento da musculatura vascular, ou seja, uma vasodilatação, e isso faz com que haja uma redução da pressão arterial. Ok, tudo bem. Até aí, tudo bem. Só que em B, nós podemos verificar que Dale aumentou a concentração de acetilcolina. Aumentou a dosagem para 50 microgramas. E em 50 microgramas, o que acontece? Além de relaxamento da musculatura vascular, melhor dizendo, a acetilcolina nessas concentrações também promove redução dos batimentos, redução da frequência e da força de contração do coração. Promove uma bradicardia. Bradicardia, ou seja, se você tem o vaso sanguíneo mais dilatado e ainda por cima, você tem também uma menor força de contração, uma menor frequência cardíaca, o que se espera é que a pressão seja ainda mais reduzida, porque o fluxo sanguíneo vai passar por um espaço maior e com menos força do que ele vinha antes. Certo? Então, nós podemos observar aqui que houve uma redução ainda mais pronunciada da pressão, resultado de duas ações. Uma ação, inicialmente, de vasodilatação e com a concentração, uma dosagem maior, nós temos uma ação de uma bradicardia. Então, ele anotou isso e disse, não, então acetilcolina serve para baixar a pressão. Obviamente, ele não tinha noção de que efeitos eram esses. Hoje, nós compreendemos que esse efeito em baixas dosagens é vasodilatação. Em altas dosagens, além da vasodilatação, também é bradicardia. Mas aí, ele sabia que a atropina era o antídoto para acetilcolina. E aí, o que foi que ele fez? Ele administrou, inicialmente, ao animal 2mg de atropina, que é um bloqueador de neurotransmissores... Desculpa, um bloqueador de receptores muscarínicos. E, logo em seguida, ele administrou a dosagem mais alta que ele tinha testado, de 50 microgramas de acetilcolina. Obviamente, ele não observou nada. Ele não observou aumento da pressão arterial, diminuição da pressão arterial, porque a atropina estava bloqueando o receptor muscarímpico. Então, acetilcolina não conseguia agir. Só que o que ele observou de interessante foi que, quando ele aumentou a concentração de acetilcolina para valores muito altos, como, por exemplo, 5mg de acetilcolina, em vez dele deslocar o receptor, deslocar a atropina e promover uma redução brusca da pressão arterial, o que ele observou foi um aumento da pressão arterial. Um aumento da pressão arterial. Mas ele pensou, então, significa o quê? A atropina está ocupando o receptor. A atropina ocupa o receptor de forma irreversível. Então, a acetilcolina não consegue mais usar aquele receptor. O que ele imaginava era que, de repente, concentrações muito altas de acetilcolina conseguiam deslocar mesmo a ligação irreversível da atropina com o receptor muscarímpico, mas conseguia deslocá-la. E não foi isso que aconteceu. A acetilcolina subiu a pressão arterial. E aí, ele não entendeu absolutamente nada qual seria o efeito da acetilcolina. Mais tarde, se descobriu que esse efeito, na verdade, é da acetilcolina agindo no sistema nervoso simpático. A gente viu que a acetilcolina também é o neurotransmissor simpático. Ali na sinapse ganglionar, entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Então, quando a acetilcolina está em concentrações muito elevadas, ela está tentando agir no receptor muscarínico, mas o receptor muscarínico está ocupado, ela age em um receptor nicotínico do tipo NN. NN. Então, ele promove uma descarga neuronal do simpático e do parasimpático, mas o parasimpático está bloqueado. Está bloqueado porque a atropina está fazendo esse bloqueio. Então, o simpático fica livre. E o simpático libera noradrenalina. E noradrenalina sobe a pressão arterial porque contrai o vaso. A gente viu que noradrenalina age em receptores do tipo alfa-1, promovendo contração vascular. E aí, por isso que sobe a pressão. E aí, ele conseguiu, dessa forma, descobrir que a acetilcolina possui dois efeitos. E esses efeitos foram atribuídos a dois locais diferentes. Ele não sabia quais eram, obviamente, naquela época. Mas ele atribuiu a dois locais diferentes de ação da acetilcolina. E aí, hoje a gente sabe que, na verdade, são dois receptores diferentes. Receptores muscarínicos e receptores nicotínicos, na qual a acetilcolina pode agir. Em baixas dosagens de receptores muscarínicos, em altas dosagens, em altas concentrações, a ação fica a cargo dos receptores nicotínicos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os efeitos farmacológicos dos agonistas colinérgicos. Já falou um pouquinho lá, naquela tabelinha, ele vai apenas elucidar, vai apenas enfatizar um pouco mais esses efeitos. Então, um dos efeitos importantes dos agonistas colinérgicos é no sistema cardiovascular. Então, ele promove o quê? Efeito inotrópico negativo, ou seja, diminui a força de contração. E isso é resultado da ação da acetilcolina em receptores M2. Efeito cronotrópico negativo, ou seja, redução da frequência cardíaca. Isso é resultado de efeitos também em M2. Efeito dromotrópico negativo, ou seja, redução da taxa de condutibilidade elétrica no nódulo sinoatrial e atrioventricular. Isso também é resultado de ações da acetilcolina em M2. E vasodilatação, como a gente viu, que é resultado da acetilcolina em receptores do tipo M3. Então, os efeitos do sistema cardiovascular é redução da força de contração, redução da frequência cardíaca, redução da taxa de condutibilidade elétrica entre as diversas partes do coração. Tudo isso é feito de M2. O exame M2 é um receptor do tipo inibitório. E a vasodilatação é resultado do efeito M3. Resultado do efeito em receptores do tipo M3. No sistema gastrointestinal. No sistema gastrointestinal, a gente viu que ele promove o parasimpático, ele é responsável pela digestão de alimentos. Então, ele vai promover contração do músculo liso do trato gastrointestinal. Isso é resultado de M3, mas é resultado também de M2. Então, a gente tem aqui dois efeitos, dois receptores promovendo esse efeito. M3 e também M2, por mecanismos diferentes, mas promovendo o mesmo efeito que a contração, ou seja, o aumento do peristaltismo do trato gastrointestinal. Também aumento da secreção ácida. Isso é feito da ação da acetilcolina em receptores do tipo M1. No sistema genitorinário, ele vai promover contração do músculo detrusor da bexiga urinária, ou seja, o músculo que reveste a bexiga urinária. Sobre a ação da acetilcolina, ele vai promover contração da bexiga, ou seja, facilidade do esvaziamento da bexiga. Para facilitar mais ainda o esvaziamento, o sistema colinérgico, ou seja, os agonistas colinérgicos, promovem também relaxamento dos músculos trígono e esfíncter da bexiga. Então, a bexiga se contrai e o esfíncter relaxa, facilitando a saída do conteúdo urinário e do conteúdo da bexiga. Isso é extremamente importante porque pessoas que têm, por exemplo, hiperplasia prostática benigna, têm dificuldade em retenções urinárias. E essas retenções urinárias podem favorecer infecções, principalmente de bexiga, principalmente cistites. Então, alguns fármacos podem ser utilizados para contrair a bexiga, relaxar os esfíncter e facilitar, assim, a saída urinária. Certo? Também promove contração do músculo liso do epidídimo, do ducto deferente e da vesícula seminal e próstata. Contração do miométrio. Isso é importante, né? Já que ele é um fármaco que merece atenção, principalmente para as mulheres gestantes. Também está envolvido na proliferação celular da próstata, das células de sertoli e também das secreções da próstata e do epidídimo. No sistema nervoso central, os agonistas colinérgicos, eles regulam funções cognitivas, funções de memória e de aprendizagem, também de comportamento, funções sensoriais e funções motoras. A cetiocolina está envolvida na transmissão colinérgica em diversas patologias, como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, depressão e outras doenças que acometem o sistema nervoso central. Alguns agonistas do tipo M1 estão em estudo para tratamento do Alzheimer, né? Nós podemos visualizar alguns aqui. Cevimelina, dentre outros compostos, dentre outros agonistas colinérgicos agindo em M1, parecem ter uma ação importante no tratamento do mal de Alzheimer. E outros efeitos importantes no pulmão, ele pode promover uma broncoconstricção. Broncoconstricção, na maioria das vezes, não é um efeito farmacológico desejado, é um efeito adverso. Então, a necessidade apenas de termos cuidado na administração de fármacos que são agonistas colinérgicos para pessoas que têm broncoconstricção por alguma doença. Também promove ou aumenta a secreção tráqueobronquica. Nas glândulas, ele aumenta a secreção salivar, sudorípara e lacrimal. E no olho, promove a contração do músculo circular da íris, promovendo acomodação visual. Bem, como é que é dividida a farmacologia colinérgica? A gente pode dividir a farmacologia colinérgica em fármacos que atuam em receptores muscarínicos, que é a grande maioria. São os agonistas muscarínicos e os antagonistas muscarínicos. agem em qualquer um desses receptores. Alguns são bem seletivos, agem em M1, agem em M2, agem em M3, ou assim por diante. E outros são não seletivos e podem agir, compartilhar efeitos em diversos receptores. Os agonistas promovem o efeito igual ao parasimpático. Os antagonistas bloqueiam a ação do parasimpático. Por bloquear a ação do parasimpático, os antagonistas muscarínicos, eles terão ações semelhantes aos agonistas simpáticos, aos agonistas adrenérgicos. A gente vai falar sobre isso durante essa aula e também na aula sobre farmacologia adrenérgica. Mas os antagonistas muscarínicos, na verdade, têm efeitos semelhantes à ativação do simpático. Também os fármacos que atuam nos gânglios. São outros fármacos também que têm a capacidade de atuar nos gânglios entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Então esses fármacos podem ser estimulantes ganglionares, quando eles estimulam os receptores nicotínicos NN, e eles podem ser bloqueadores ganglionares. Nesse curso, nós não falaremos sobre esses fármacos que atuam nos gânglios, porque eles apresentam inúmeros efeitos, efeitos nem sempre previsíveis. Então a gente vai focar mais naquilo que é mais importante do ponto de vista clínico. Então, os fármacos também podem bloquear a transmissão neuromuscular, ou seja, eles bloqueiam o efeito da cetilcolina na placa motora, nos receptores do tipo NM, M de muscular. Então eles podem ser fármacos não despolarizantes, fármacos despolarizantes e os inibidores da síntese ou da liberação da cetilcolina. Teremos aulas sobre isso, que são os bloqueadores neuromusculares, os fármacos muito utilizados principalmente em cirurgias. E também os fármacos que intensificam a transmissão colinérgica. Intensificam ou por inibirem a enzima que vai degradar a cetilcolina, inibirem a colinesterase, e ao inibir a cetilcolina permanece por mais tempo na fenda sináptica. Mas também temos os estimuladores da liberação da cetilcolina. Então são fármacos que agem em determinados pontos do metabolismo, da síntese ou da liberação da cetilcolina, e promovem um aumento da liberação do neurotransmissor, aumentando assim o seu efeito. Nessa aula de hoje, nós falaremos sobre os fármacos que atuam em receptores muscarínicos, falaremos também aqueles que intensificam a transmissão colinérgica. Os bloqueadores neuromusculares vão ficar, portanto, para outra aula. Então chegamos ao fim dessa primeira parte da aula de farmacologia colinérgica. Então a gente falou sobre a divisão dos fármacos colinérgicos, alguns efeitos, principalmente a distribuição dos receptores muscarínicos, e quais os efeitos de cada um desses receptores em diversos sistemas biológicos. Na segunda parte dessa aula, falaremos especificamente sobre os fármacos que agem como agonistas muscarínicos, ou seja, fármacos que se ligam em algum tipo de receptor muscarínico, promovendo uma ação biológica semelhante à cetilcolina. Ok? Então até a próxima videoaula.